Só um minutinho que eu vou colocar o óculos aqui, que a letra do Rogério me atrapalhou um pouco. Convidados do senhor Wilson Magalhães, grande jogador Bahia! Ô Bahia, você é meu amigo de muitos e muitos anos. Como é que é o seu nome, hein, cara? Wagner Bahia! Aprendi, mas eu... Convidados do Wilson, o único da família que sabe jogar bola, Vardir! Ó Vardir, meu filho! É o tio Valdir Cababó! Ensinou o Léo Leandro e esqueceu de ensinar o seu Wilson. Aí sim, hein? Convidados do futebol, apesar da semelhança, que não é o Lúcio, é o Cabelinho! Valdir Cabelinho, hein? Comvidados do Fabiano, mais conhecido como o Barrio! Josué! Ei, Josué! A cara da alegria, hein, rapaz? Que é o Barcinho, hein? 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 Que é o Barcinho, né? Ah, legal! É isso daí! Que é o Barcinho, tá? Que é o Barcinho, tá? É isso daí! Vou botar já! Não tem mais! Não tem mais!